Antes de mais nada, eu herdi os detudo dos fãs de jogos, trago pra vocês de novo o manual de Warzone, que é a bíblia do jogo. É um condensadão de conteúdo compendium, separado e escrito por membros da comunidade, pra você melhorar a sua gameplay no aspecto estratégico, no aspecto tático, no aspecto mental, no aspecto mecânico. Os resultados disso é que você vai ter um KD muito melhor, você vai procurar muito mais frequentemente partidas com vitórias e partidas com Haikyuu, pra você dar aquela impressionada nos seus amigos. Também temos aqui em formato audiobook, se você não é daquele leitor ávido, você pode escutar as informações. Show de bola! Aqui temos alguns dos capítulos inseridos dentro do manual de Warzone. Mentalidade de campeão, aspecto mental muito importante, entenda o jogo, informações básicas, técnicas, estratégias, configurações, otimização do seu PC é fundamental, comunicação e dicas. Evolua mais rápido, aumente o seu KD. Aqui alguns feedbacks dos usuários que adquiriram o manual de Warzone e gostaram bastante. Aqui nós temos o preço, R$ 26,90 pelo formato em áudio, R$ 32,90 pelo formato digital. E novidade, nós temos um cupom pra ajudar você a adquirir com um precinho menor ainda, OGRU20, que dá 20% de desconto na aquisição deste material. Bem-vindos, R$ 32,00 e todos os fãs de JAU! Isso aqui quem fala é o Ogru, analista de eSports. Temos patch notes apenas 4 dias após o lançamento da MG82. Já está ela aqui, nerfadinha BR. É surpreendente como essas armas entram desbalanceadas no jogo, sendo que, cara, não é segredo pra ninguém quando a gente olha pra tabela de TTKs, de shots to kill, de DPS, que elas serão fortes demais, né? É incrível como parece que a Raven Software simplesmente não testa as armas ou não dá nenhuma olhada, nenhuma analisada, o quão forte elas podem vir no jogo. Dito isso, vamos lá! Vamos lá! Primeiro, tá falando aqui de alguns perks, beleza? Primeiro, Dead Silence, Dead Silence está sendo analisado, provavelmente vai ser nerfado em breve. Aleluia, irmão! Põe aí a stun também e o poder de parada também, que são os três itens mais controversos do jogo. Dead Silence é o silêncio mortal, que deixa os seus passos inaudíveis e também o som da subida das escadas está sendo retrabalhado. Sobre metralhadoras leves, nós temos aqui o dano máximo diminuído de 30 para 29, dano mínimo de 28 para 27, o Damage Range foi ajustado em 20% e aqui todos os multiplicadores diminuídos. Os recursos verticais e horizontais aumentados, porém a gente não tem como medir isso, a gente tem que entrar no jogo e atirar na parede, hoje é o que está rolando, tá? Então, estão falando aqui que o dano está justificável, Rage of Fire, não sei o que, é top tier, que vai continuar viável. Vai ficar viável sim, viável se você pegar no chão. Consideradas as desvantagens das metralhadoras leves, que são velocidade baixa de movimento, velocidade baixa de puxada de arma, velocidade baixa de puxada de ADS, tempo de reload, ninguém vai usar isso aqui nunca mais, né? Vai acontecer como aconteceu com a Bruin, vai cair no esquecimento, que não justifica você ter todas essas desvantagens e ainda um TTK, que é pau a pau com rifle de assalto, né? Então, RIP, tá? RIP aqui, se você gosta dessa metralhadura, se você opõe até ela no máximo, RIP, ninguém mais vai usar. Grande abraço, F, ou se você preferir, né? Coloque aí nos comentários, F, grande F. Isso aqui, tchau, tchau. Já era. E a gente vai passar ali na planilha mágica de todos os detalhes, de todas as armas do mundo inteiro. Temos notícias também da Nail Gun, a nossa gloriosa arma de prego. Eles estão falando aqui que estão de olho, né? Na Nail Gun, porque parece que as balas, né? Os pregos, na verdade, prego, né? É prego, assim, ó. Prego, é prego, assim, ó. Não é bala, é prego. Tá aqui o prego aqui. Eles estão viajando mais rápido do que poderiam ser, mas que é complicado balancear armas de low rate of fire, né? Que tem cadência baixa, porque se você erra um tiro, você é grandemente penalizado. Eu achei extremamente divertida a arma de pregos, porém o alcance dela de 16,5 metros simplesmente eclipsa o nicho das submetralhadoras, cara. Ela é melhor do que a grande maioria das submetralhadoras. Então, considerando o TTK da arma de pregos aqui, é 350 ms pra dar 4 tiros, pra matar com 4 tiros, né? A gente tá olhando aí pras 87 ms por tiro, beleza? Então, mesmo se você errar aqui um, ou talvez até dois tiros, cara, o TTK da MP5 do Cold War é de 192... É 192 ou 198. Um é da Fenec, outro é da MP5 do Cold War, mas é basicamente aqui por volta de 490, de 500 ms, é o TTK mais poderoso das submetralhadoras. Quer dizer que a arma de prego ainda tá muito poderosa em relação a todas as submetralhadoras, considerando, inclusive, que o alcance da Fenec e da MP5 do Cold War é de 9 metros ou menos, né? Então, aqui, a arma de pregos tem quase o dobro do alcance. Tudo bem, não tem atratme, não tem silenciador, não tem velocidade de bala, né? Eles estão falando aqui que tá mais rápido do que eles gostariam, mas é, hoje em dia, uma arma super poderosa. Vamos, então, pra planilha mágica de todos os status do mundo, MG82. Está aqui, marcado de amarelinho, o nerf de dia 22 do 6, os recursos estão todos aumentados, pendente e checagem dentro do jogo, e nós temos aqui tudo que foi impactado pela mudança no patch, beleza? Primeiro, o alcance efetivo, diminuído de 27 metros pra, no máximo, 22, beleza? Diminuíram tanto o dano máximo base, o dano máximo é dessa coluna aqui, é antes da quebra, quanto o dano mínimo base, que é depois da quebra. E também os multiplicadores em todas as áreas, cabeça, peito e extremidades, beleza? Então, o dano foi de 39 para 35, de 33 para 29, de 30 para 29, de 30 para 29. Isso, efetivamente, significa que, na cabeça, você vai precisar de um tiro a mais pra matar, então vai continuar 8, 8, 9, 9 para matar aqui, e os tiros combinados na cabeça, né? Você, com 4 tiros na cabeça, combinados com qualquer outra parte do corpo, você vai também precisar de 8 tiros para matar, ao invés de somente 7. Isso tudo aqui foi afetado. O TTK, como você precisa de um tiro a mais, subiu de 453ms, que era um TTK muito poderoso, para 519. você precisa de um tiro a mais, é o mesmo TTK de atirar no peito, beleza? Depois da quebra, né? De 27 metros, diminuiu aqui o alcance para 22, de 22 em diante, você tem, ao invés de 36 de dano, 32, ao invés de 30 de dano, 27, ao invés de 28, 24, nas extremidades. Isso muda em um tiro para você matar na cabeça, no peito continua 9, e aí nas extremidades aumentou, né? Você mudou aqui de 9 para 11 disparos, aumentando grandemente o TTK. Então, onde você tinha 453, agora você tem 519. Aqui no... Está errado isso aqui, tá? Não é 549, não é 649. Vou corrigir, aqui no peito fica 649, aumentou também. E nas extremidades, nós temos 714. Eu peguei aqui um comparativo para vocês, tá? Em termos de TTK, a MG91 está melhor e tem 29 metros de alcance, já é mais vantajosa. A PKM, cara, a PKM tem status fantásticos, a PKM tem status fantásticos. Se fosse para uma metralhadora leve brilhar, a PKM já deveria estar nesse nicho e tem 39 metros de alcance base, assim, sem nenhum attachment, sem nenhum attachment. Então, assim, se a PKM não brilha, cara, dificilmente essas armas aqui vão brilhar. Agora, com estes status, como eu falei para vocês, a MG82 se torna uma arma qualquer, independente do recuo. Poderiam ter deixado o recuo do jeito que está. Do jeito que está. Não seria uma arma viável. A galera que está aí jogando de metralhadora leve podem voltar a usar as suas faras, podem voltar a usar as suas crigs, porque a MG82 agora é uma arma qualquer, é uma arma comum, é uma arma mortal, é uma arma humana, é uma arma tranquilinha e balanceada. É um pouco triste, eu acho um pouco triste, porque no Warzone a gente vê inviabilizadas praticamente as metralhadoras leves. Falaram aí que, ah, vai ser uma arma forte que continua viável. Cara, viável para a metralhadora leve não serve. A metralhadora leve tem desvantagens tão chatas que ninguém vai usar, se elas não tiverem uma contrapartida. Uma das fraquezas a gente sempre cita, Open Bolt Delay, né? O atraso de câmera aberta. Você demora 67ms a mais do que qualquer arma para começar a atirar. Velocidade de movimento baixa, velocidade de puxado de mira baixas, velocidade de recarga horripilantes, não compensa, não compensa, não compensa, não compensa. Então gostaria que as metralhadoras leves tivessem um nicho mais legal. Que fosse o dano a longa distância, entendeu? Que mantivesse o recuo mínimo, recuo controlável, recuo delicioso, diminuísse, né? Aumentasse aqui o TTK, diminuísse os danos, não tem problema. Mas deixa o pessoal vomitar a bala a longa distância, apoia essa arma e descarrega, né? Do jeito que tá, simplesmente não justifica. Espero que vocês tenham gostado aí da análise detalhada desse nerf. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de inscrever no canal, é muito importante para a continuidade do trabalho. Lives todos os dias em twitch.tv Jogue como ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. É tudo arroba Jogue como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.